E nossa última questão, olha lá, o Ministério Público do Estado da Bahia ajuizou em face de João, ex-prefeito do município Alfa, ação civil pública de improbidade administrativa, imputando-lhe a prática de ato ilícito que causou prejuízo ao erário na medida em que frustrou a licitude de processo licitatório para beneficiar determinada sociedade empresária, acarretando perda patrimonial efetiva ao município. No caso em tela, no bojo da citada ação civil pública por ato de improbidade administrativa, além do ressarcimento ao erário, João está sujeito a algumas sanções, como por exemplo, essa questão aqui, pessoal, ela traz para a gente aqueles casos clássicos de quais são as sanções aplicadas pela... que podem ser aplicadas aí pela lei de improbidade, certo? Quais são as sanções que a pessoa que pratica improbidade, ela sofre, né? A gente tem aí várias sanções e a gente tem aquele esquema para lembrar que fala assim, ó, O agente público, o agente público que comete ato de improbidade, o agente público que comete improbidade, ele é... olha só o que ele é, galera. E aí nós vamos extrair algumas letras aqui para a gente poder criar nosso acrônimo, jóia? Então a gente pega aqui, ó, S-U-P-E-R-I-R-E-S, jóia? Então ele é super irresponsável. E quais seriam essas penas, ó? Suspensão dos direitos políticos é a primeira. Então vamos lá, vou terminar de escrever aqui, ó. Suspensão dos direitos políticos. Segunda, perda da função pública. F-P, função pública. Terceira, indisponibilidade dos bens. Indisponibilidade dos bens. E quarta e última, aqui, de acordo com a Constituição, né? Ressarcimento... Ressarcimento ao erário, pessoal. Lembrando que erário significa aí cofres públicos. E aí o que que acontece? Além dessas quatro sanções previstas na Constituição Federal, a Lei 8.429 de 92, mesmo com as suas modificações, né? A Lei 8.429 de 92 trouxe mais algumas. Então, a princípio, ó, a gente vai lá na Constituição Federal, a gente encontra essas sanções aqui no artigo 37, parágrafo 4º, mas a gente sempre deve lembrar que a LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, trouxe mais duas. E quais são elas? Primeira, multa civil... E segunda e última, proibição de contratar com o Estado. Proibição de contratar, receber benefício, enfim... Qualquer coisa ali que o indivíduo, né? Fosse contratar com o Estado ali, de certa forma. E aí a questão traz pra gente, ó... Letra A, pena privativa de liberdade e reclusão? Não, galera, totalmente errado. Quem aplica pena privativa de liberdade é lá no Direito Penal, e a gente tá falando de improbidade. Cassação dos direitos políticos? Errado, pessoal. No Brasil só existe perda ou suspensão dos direitos políticos. É vedada a cassação. Aí, pena privativa de liberdade de detenção? Também não, pessoal. Mais uma vez, ó... Trouxe uma pena lá do Direito Penal. Então a letra C tá errada. Letra D, perda da função pública, ok. Suspensão dos direitos políticos por determinado prazo, ok. E pagamento da multa civil, ok. Parece que a D é nosso gabarito. Bora verificar a letra E? Ó lá, indisponibilidade dos bens, perda da função pública, e proibição pra sempre de contratar com o Estado? Não, pessoal. Pra sempre não, porque tem prazo determinado, e no Brasil também é vedado as penas de caráter perpétuo. E agora eu queria te pedir licença pra apresentar um projeto meu, que é o Edital Verticalizado para o concurso público do TJTO. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, se você quiser lá dar uma olhada pra você ter acesso. E o Edital Verticalizado é uma estrutura, uma metodologia de estudo que eu utilizei pra ser aprovado em oito concursos públicos de âmbito federal. De tribunal, tribunal que eu tô hoje, que é pautado pela simplicidade, fazer o básico bem feito, focar nos assuntos que mais caem, e também a leitura da legislação. Então, lá você vai encontrar essa tabela de incidência que você tá vendo aí, com as matérias mais cobradas e com os tópicos mais cobrados em cada uma das matérias. Você vai encontrar o próprio Edital Verticalizado, de todas as matérias, com as atividades básicas que você tem que fazer, pra você utilizar em conjunto com a tabela de incidência. Então, foi lá. Resolveu questões de administrativo, vem aqui e marca de forma simples no seu Edital Verticalizado. Fez revisão, vem aqui e marca de forma simples. E assim você vai avançando tranquilamente, sem estratégias mirabolantes e difíceis de serem desempenhadas. Ainda, lá na plataforma do aluno, você vai encontrar aqui também toda a legislação atualizada pra você estudar pro concurso público do TJTO. Constituição, Código Civil, LNDB, Código de Processo Penal, Regimento Interno e todas as leis aí desse concurso. Além disso, aqui na plataforma do aluno, você também encontra, olha só, um guia de leitura da legislação com todos os pontos mais importantes que você deve ler na hora de estudar a legislação. E vários e vários bônus que eu vou te mostrar aqui. Olha só. O primeiro bônus é o e-book Resumão de Direito Administrativo. O segundo bônus é um combo com três e-books. O primeiro e-book, Estatuto dos Servidores do Tocantins Esquematizado. O segundo, 460 questões comentadas do Estatuto dos Servidores Públicos do Tocantins. E terceiro, um resumão do Estatuto dos Servidores do Tocantins em Mapas Mentais. O terceiro bônus é um aulão de como se preparar para esse concurso do TJTO. O quarto bônus é um aulão de como retomar os estudos para não perder o que você já estudou se você estiver voltando a estudar. O quinto bônus é um aulão de como fazer revisões. O sexto bônus é um aulão completo de como estudar depois que sai o edital. O sétimo bônus é um aulão de como lidar a ansiedade com toda a minha impressão do processo que eu passei com acompanhamento durante vários tempos. Eu que fui diagnosticado com hiperansiedade generalizada. O oitavo bônus é um aulão de como tirar nota máxima na redação onde eu trago para você insights de como eu fazia a redação, assuntos que a FGV já cobrou em provas antigas para você poder ler e estudar. E também assuntos novos, sugestões de leitura para você. E por último, o bônus é um aulão completo de como estudar direito civil e processo civil porque eu sei que é a dificuldade de muitos de vocês. Então é só você clicar no link aqui na descrição desse vídeo se você quiser ter acesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. E aí